A gente traz a informação de Capitólio, o Ministério Público de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o município de Capitólio celebraram nessa segunda-feira um termo de compromisso de acordo judicial com a empresa Furnas Centrais Elétricas. Bem, o acordo prevê o repasse de R$ 3,3 milhões por parte da empresa e busca solucionar os objetos de ações judiciais movidas contra a concessionária de energia elétrica visando a reparação dos danos socioambientais causados pela inundação parcial da zona urbana do município em janeiro deste ano. Bem, os cerca de R$ 3,3 milhões que fazem parte do acordo serão para pagar indenizações para as famílias e comerciantes atingidos pela inundação e também serão aplicados na recuperação da infraestrutura urbana atingida e no fomento a projetos ambientais. Bem, cerca de R$ 200 mil desse montante será para a elaboração e execução de um plano de contingência e comunicação na ocorrência de eventos extremos, como por exemplo as inundações envolvendo a lagoa do rio Piuí e o canal de refluxo. R$ 520 mil serão divididos de forma igualitária entre os núcleos familiares identificados por meio de relatório a ser elaborado pelo município que se viram desalojados, desabrigados ou ilhados em razão do alagamento. Já R$ 760 mil serão divididos de forma igualitária em favor dos empreendedores atingidos que tiveram sua atividade interrompida em decorrência da inundação de seus estabelecimentos comerciais, também identificados por meio do relatório a ser elaborado pelo município. Outros R$ 8 mil serão para a instalação de duas bombas de sucção e R$ 142 mil para a contratação de bioestimuladores e R$ 1 milhão e 600 mil será pago a título de contribuição ao município por conta da inundação. Bem, com o objetivo de evitar novas inundações, ficou estabelecido também que Furnas Centrais Elétricas promoverá a execução das obras e serviços necessários ao desassoreamento de 12 quilômetros do canal de refluxo do rio Piuí e da área localizada a Jusante da ponte da MG 050 com aproximadamente 24 mil metros quadrados. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, divulgou um vídeo em suas redes sociais celebrando esse acordo histórico para o município e agradeceu ao vice-governador de Minas Gerais e demais lideranças políticas, além da atuação do Ministério Público. Após o que aconteceu em Capitólio com o alagamento em janeiro, dia 12 de janeiro mais exatamente, estive aqui em Belo Horizonte conversando com o nosso vice-governador, o professor Matheus Simões, e ele prontamente se colocou à disposição para estar ajudando o município de Capitólio. Hoje, praticamente sete meses depois, a gente chega a um acordo histórico junto à empresa Furnas para que a gente consiga reparar os danos na cidade de Capitólio. Então, quero agradecer ao professor Matheus, agradecer aos nossos deputados, o deputado Arantes, que tanto nos ajuda, e o deputado Marcelo Alvaro, que também interviram nesse momento para que a gente pudesse chegar aqui com êxito a esse dia de hoje. Em nome do doutor André, agradeço ao Ministério Público também, que foi fundamental, após esse contato do nosso vice-governador, dos nossos deputados, que acionaram o Ministério Público para intervir também junto ao município de Capitólio. Doutor André, em seu nome, agradeço o Caoma, o doutor Carlos Eduardo, todos os promotores que participaram e atuaram. Eu sei que também para o Ministério Público é um ato histórico hoje, o acordo feito com Furnas. Então, muito obrigado a todos vocês, em nome de todos os capitolinos, e eu agradeço todo o empenho, toda a ajuda e toda a dedicação de vocês com o povo de Capitólio. Obrigado.